Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo aqui eu quero refletir sobre os mais recentes acontecimentos da política brasileira e que envolve também decisões tomadas pelas altas cortes do país. E eu ouso dizer que o Brasil se tornou refém da sanha esquerdista a partir daquele lamentável episódio dos hackeres de Araraquara. Espero que você fique nesse vídeo até o final e que, após assistir, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores, tá bom? Muito obrigado por estar aqui e vamos ao vídeo. A história é a seguinte. No ano de 2019, houve uma ação, uma incursão de hackers sediados na cidade de Araraquara. A cidade é chefiada por um petista que foi, inclusive, secretário de comunicação do governo Dilma. É o prefeito do município. Esses elementos se juntaram, são três hackers, um deles japonês, um outro de Brasília e um outro do próprio interior lá de São Paulo. E invadiram o sistema de telefonia, no caso, o Instagram, o sistema telemático de 987 autoridades aqui no Brasil. Inclusive, segundo se informou na época, autoridades do Supremo Tribunal Federal. É lamentável o que posteriormente aconteceu, porque as próprias autoridades que tiveram seus sistemas invadidos defenderam que esses elementos não fossem investigados pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal instituiu um processo de investigação e, de repente, esse processo foi sustado por uma determinação do ministro Gilmar Mendes. Veja o tamanho desse absurdo. Mas qual era o verdadeiro objetivo dos senhores hackers? O objetivo dos senhores hackers era invadir as autoridades do governo Bolsonaro. Principalmente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, vários procuradores que haviam atuado na Operação Lava Jato, exemplo do senhor Deltan Dallagnol, e, com isso, desarticular completamente a operação de combate à corrupção, garantindo, lá adiante, a soltura e a descondenação do Lula. Você percebe aí que houve todo um processo articulado pela esquerda, programado, repleto de uma metodologia corrupta, criminosa, bem orquestrada, para, primeiro, desacreditar as autoridades, criando toda uma narrativa em razão de supostas conversas que não se foi comprovado, não foi comprovado que essas conversas, de fato, aconteceram, porque sequer foram periciados esses dados. E, naquilo que foi possível a perícia checar, verificar, constatou-se que houve alterações flagrantes, de acordo com o que se divulgou na época, em 2019, mais ou menos três anos, três anos e meio. Então, criou-se toda essa narrativa, iniciou-se o processo de desgaste da Operação Lava Jato, e, no mesmo ano, isso aí foi mais ou menos pelo mês de abril, pelo mês de junho, e, no mesmo ano, eles conseguiram, junto a determinadas autoridades competentes, acabar com a prisão em segunda instância e, de imediato, garantir a soltura do condenado a 25 anos em três processos. Hoje, a candidata à presidência da Apple, o Brasil, se abraça com o crime com uma naturalidade tremenda. Essas autoridades se abraçam com o crime com uma naturalidade fora do comum, onde, muitas vezes, se arrasta para o lugar comum, para a vala comum de todos os elementos criminosos, qualquer pessoa, bastando estar na política para que se diga o seguinte, não, todos são ladrões, quando isso não é verdade. Há pessoas corretas trabalhando para tentar moralizar o país, mas, infelizmente, o crime vem ganhando. E, em 2021, um ano e três meses depois do fim da condenação em segunda instância, a nova mudança instituída pelo Supremo Tribunal Federal, se chega ao ato do Fachin, que foi descondenar o Lula com base numa questão de endereço. Tinha que ser em São Paulo ou em Brasília, e foi em Curitiba. Então, isso aí foi o suficiente, uma coisa meramente formal, em detrimento do material, que foi o tamanho do roubo, cerca de 200 bilhões de reais. Somente os elementos que colaboraram com a Operação Lava Jato chegaram a devolver quase 20 bilhões de reais. E, até hoje, o senhor Lula tem pelo menos 10 milhões de reais em poder da Justiça. Ele está lutando para desbloquear esses valores. Depois chegou-se a uma denúncia do Antônio Palocci de que o Lula teria, no exterior, uma poupança em seu nome, criada pelos consórcios de empresas de engenharia de construtoras, no valor aproximado de 200 milhões de reais. E, agora, nós estamos agora perto de uma nova eleição, que é a eleição do segundo turno, e as coisas continuam acontecendo. Veja bem, nós, três etapas aí. Primeiro, os hackers de Araraquara, que contaram, inclusive, com a participação de um elemento da esquerda, que foi o Glingerwald, que é um jornalista americano que veio para o Brasil somente para trabalhar essa questão. Ele é casado aqui no Brasil, mas ele vivia lá para o exterior. Ele trabalhava no site The Intercept. The Intercept é um suposto site de investigação de esquerda que trabalha com esse tipo de matéria escandalosa, sensacionalista. E que não tinha amparo, não tinha amparo, mas também não houve processo por conta de calúnia, injúria e difamação. Esperamos, durante muito tempo, que esses elementos fossem para a cadeia, mas, da maneira como eles foram blindados pelo sistema, é muito difícil que isso ainda venha a ocorrer. Isso aí vai mais para o campo da prescrição, como aconteceu com o próprio Lula. E agora temos um quarto momento, que é o momento em que as autoridades maiores da justiça eleitoral criam um modelo de atuação no qual eles podem iniciar um processo de ofício, de vontade própria, supostamente para investigar fake news. Mas quem define o que é fake news? Eles próprios. Então ele institui o processo, define o que é fake news, estabelece uma investigação, julga, condena e prende. Passando por cima do devido processo legal e escanteando completamente o Ministério Público Eleitoral, no caso aí da justiça eleitoral. Cumpre ressaltar, por necessário, que essas mesmas autoridades, eu estou aqui reforçando, enfatizando, elas protegeram os elementos hackers que invadiram sistemas de Telegram das autoridades do governo Bolsonaro. Ele invadiu de muitas autoridades, mas o objetivo era o governo Bolsonaro. E eles foram protegidos. E agora eles se arvoram de supostos e pretensos caçadores de propagadores de fake news. Qual autoridade moral tem o indivíduo que se traveste, primeiro, da condição de proteger hackers, invasores da privacidade alheia? A intimidade alheia, o sigilo telefônico, o sigilo telemático, está protegido por lei. A proteção disso está garantida pela própria Constituição Federal. E agora, então vamos caçar fake news. Quer dizer, o objetivo não seria tentar atribuir a membros do governo Bolsonaro a pecha de propagadores de fake news, como já se fez com aqueles empresários que tiveram os seus bens interditados por determinação de um certo ministro da Corte Suprema do nosso país. E depois volta tudo a ser como antes no quartel de Abrantes. A gente fica assistindo a tudo isso sem poder fazer absolutamente nada. Nem mesmo emitir uma simples opinião, que é uma coisa tão absolutamente normal Eu, por exemplo, faço isso há tanto tempo como jornalista, emitir uma opinião que é perfeitamente legal que hoje não se pode mais sobre o risco de ser, primeiro, desmonetizado, ter o canal suspenso, ser processado e até preso, como disse o próprio ministro aí. Nós acabamos de citar. Só, olha, basta prender uns dois ou três que eles ficam mansos na mesma hora. Quer dizer, a ordem é prender com o objetivo de reprimir a livre opinião das pessoas. Então, está bem complicado conviver com a situação política hoje no Brasil. Acho muito difícil que a gente consiga retomar o rumo certo por causa do simples resultado de uma eleição. Acho até que o resultado dessa eleição, não qualquer que seja ele, mas principalmente, se for o candidato desse sistema, se agrave ainda mais a situação no Brasil. Porque hoje nós temos uma economia relativamente controlada com geração de empregos. Nós temos, de acordo com o Caged do Ministério do Trabalho, o maior índice histórico de empregos na atualidade, que são 100 milhões e 500 mil empregos, hoje com carteira assinada. Nunca antes tinha acontecido isso na história do Brasil, de acordo com o próprio registro histórico do Ministério do Trabalho. Aliás, não é o Ministério do Trabalho, é o Caged. Porque o Ministério do Trabalho deixou de existir e está vinculado a um outro segmento do governo federal. Então, pessoal, existe uma certa instabilidade econômica, apesar da instabilidade política provocada por esses elementos, que dizem, ah, o presidente fala, o presidente xinga, o presidente diz palavrão. Mas a questão é a seguinte, o que isso representa de risco para a democracia? Qual o risco que falar alguma coisa, que dizem que não é parte do processo legal, não é parte da vivência constitucional, não é uma garantia democrática, você dizer o que pensa nesse país, e se houver algum excesso, você tem o código legal para punir os eventuais excessos que forem praticados na fala, na opinião emitida. Agora, fazer o que está sendo feito, aplicando um golpe às claras, à luz dos olhos de toda a gente, uma conspiração que se pratica frente ao mundo, não é só o Brasil, e apesar das denúncias de muita gente, não é só o Brasil que está vendo isso, não é só o Brasil que está se indignando com isso. O mundo está indignado com essa situação. E onde é que nós vamos chegar, pessoal? Aonde é que você acha que nós vamos chegar com essa situação provocada por essas autoridades? Bom, o tempo vai dizer e não vai demorar. Tony Rodrigues, Além da Notícia.